O assunto mais falado nos últimos dias no mundo do futebol é com certeza a contratação do técnico Cuca pelo Corinthians, e não pelos seus méritos ou deméritos profissionais, mas sim pelo escândalo de Berna e pela condenação que há contra o treinador. E nessa terça-feira o portal UOL publicou o que talvez seja o maior desdobramento do caso nas últimas décadas. Uma entrevista com o advogado da vítima na época. Uma entrevista forte, porém necessária. Antes de eu continuar falando com você sobre essa entrevista, é importante ressaltar uma coisa. Cuca foi condenado. Ao contrário do que alguns torcedores têm tentado justificar nas redes sociais, dizendo que o treinador foi inocentado, não. Isso é mentira. Isso é fake news. Cuca foi condenado pela justiça da Suíça por violência sexual contra vulnerável, contra uma criança de 13 anos de idade na época. Mas como a condenação foi na Suíça, o treinador jamais cumpriu a pena aqui no Brasil. Mas vamos lá então ao que diz a matéria. Matéria esta que é assinada pelo jornalista Adriano Wilkson, que entrevistou Willy Egloff, advogado da vítima no caso ocorrido em 1987. E o advogado foi muito incisivo ao afirmar que Cuca está mentindo. Em sua entrevista de apresentação no Corinthians, o treinador afirmou que nunca foi reconhecido pela vítima. O advogado, porém, nega e afirma que sim, Cuca foi reconhecido pela vítima na época como um dos estupradores da menina de 13 anos de idade. Além disso, o advogado informa que o sêmen do treinador, na época jogador de futebol, foi encontrado na menina. Nessa entrevista impactante, o advogado também revelou uma outra coisa muito forte, de que a jovem, após o crime, tentou tirar a própria vida. O advogado também confirma que Cuca foi condenado por dois artigos do Código Penal da Suíça. O artigo 181, por coerção, e o artigo 191, por atos sexuais com crianças. Para proteger a identidade da vítima, o processo segue em segredo na Suíça. Diante disso, eu reafirmo minha posição, que muita gente não gostou nas redes sociais. Mas, para mim, Cuca não deveria sequer estar no meio do futebol. Afinal, quantas vezes vocês já ouviram a frase, não é só futebol. Futebol envolve idolatria e exemplo. E um condenado por violência sexual contra criança, jamais poderia estar em uma posição de idolatria, em uma posição de destaque, como o futebol proporciona. Eu estou deixando o link da matéria completa na descrição desse vídeo, para que vocês possam acompanhar. E já te convido também a deixar nos comentários a tua opinião sobre a contratação do Cuca, e também sobre esta situação, esta condenação envolvendo o treinador. Um grande abraço, até a próxima, e tchau, tchau.